Tá piscando, tá gravando, salve, salve, olha que coisa mano, bateu uma ventania, passou furacão tio, levou tudo, tudo, ó só, vai, e nós tá aqui velho, é um firme e forte, tamo junto, vamos pra cima amanhã recuperar tudo isso aqui, o Terado resistiu brabamente, precisamos fazer um acertinho aqui, essa telha aqui foi uma telha errada, né, então mais uma lição pra vocês aí, essa telha de amianto ela é muito pesada, e aqui não fizemos uma queda, né, os nossos engenheiros não fizeram uma queda adequada, e aí tá embarrigando, maior perigo do cacete, vamos resolver todas essas situations, Então aqui não é só alegria não tio, aqui não é só dólares, aqui tem que trabalhar filho, tem que trabalhar e ralar, cê tá entendendo? É, tem uns caras aí que tá tudo brabo aí com uns e outros, ai caralho, calma aí na vimonstra, não vai me cair né mano, ó, puta não abre o portão ainda filho, opa, Cê tá entendendo? Cê tá entendendo? Os caras nunca deram um litro de leite pra ninguém, bai, ó, ficar levando uma aí de, de favela, de se dar aquilo, isso aí não, não é mérito pra ninguém, né mano, ó, eu acho, Trocamos óleo, filtro, pastilha dianteira, a traseira ainda tá legal, quanto custa as pastilhas dianteiras da B-King? O cara compra uma B-King, velho, ele tem que tá ciente, que o negócio é louco, hein mano, ó, velho, quanto custa dois joguinhos de pastilha EBC dianteira? Hum, é 700, 800, é, que mais? É mais que isso, cara, toma uns pau desse cadeado aqui que é foda, viu mano, vai cadeadinho, collaborations, aí, boa! Duas lanternas tem a mal do cara, filho, tá pensando que ele tá de brincadeirinha? Tá não, filho, ó, até o câmbio ficou diferente, hein mano, o cara caiu aqui, ó, e acelerou, a puta, ainda bem que ele não se quebrou, né mano, o cara caiu com a bequinha, ó, esqueci de falar, Bequinha, mano, a bicha é valente, hein, tomou um tombaço hoje, tá aqui retinha, mano, graças a Deus, né titio? Opa! Aí sim, hein mano, coitadinha tá sem nada, não, sem nada não, né? Vamos lá, filha, vamos beber, beber à vontade, aqui ela nasceu de pódio, tio, se ela andou sem pódio uma ou duas vezes, é muito, e aí meu filho, beleza? Completa, ainda, ainda tá dando pra andar de pódio, né vai, porque o bagulho tá louco, quanto que é seis cruzeiros? Seis e nove e nove, sete cruzeiros, é, não tô nem vendo, foda-se, trabalha que nem um filho da puta, não é? Pra dar, pra dar um pulo, pulo de filha da puta Ah, oxê, e a hora que morrer vai ficar tudo, os caras gastam tudo, não sobra nada, em um mês eles gastam o que você demorou dez anos pra construir, né? É lógico que é Ainda pra aquele velho filho da puta, não sei se você tá entendendo, ah não tio, eu vou gastar tudo o dinheiro, eu quero que se foda Chega uma hora na sua vida que o negócio fica louco, né? Caralho, nove, oitenta e cinco o pau Tá bom filho, vamos continuar de pódio nessa porra Débito Agora É ou não é? Ó, não fez nada na moto, hein? Só deu essa ralada aqui, ó Essa, ralou aqui o slider, ralou a tampa do motor Mas se não tem o slider, não tem o slider de carroceria que eu tirei ele porque entortou inteiro Débito Puta que pariu, filha da puta Débito Graças a Deus que ela não se quebrou, né, velho Tomo desse aqui, se essa moto cair em cima da perninha dele, não sobra nada É pra não emprestar a moto pros outros, né? Pra prender, não é? Posso dar uma voltinha? Agora já tem um vídeo, eu falo, ó, você não vai andar por causa disso aqui, ó Né? Aqui Aqui o bagulho é diferente, né, tio? Não precisa da minha via Valeu, meu Obrigado pra você também Valeu, brother É, meu amigo, Jean, fazer o quê? Vai brigar? Vai ficar bravo? Não tivesse emprestado, ó, não é? Calma aí, filha A partir do momento que você emprestou, mano, ó Mas eu vou falar, hein, se não fosse os sliders, mano Ah, não... Vamos lá. Tinha acabado com a moto, filho. Essa lateral tem de ir embora. Ai, caralho. Tá ligado, mano? É. Valeu, Procton. E eu sou o laboratório vivo da marca. É aqui, ó. Que nós testamos na vida real. É, meu. Tem que ser. Cara comum. Rotina. É isso aqui. Como é que tá a moto do cara se ele cair? Salve. A moto do cara tá preparada pra cair, filho. Ha! Tá entendendo? Ei, Guilherme. Beleza, moleque? Tá, senhor. Firme e forte. E aí? Só rolê? Só rolê. Aí sim. Cadê os homens bravos? Tá tudo pegando os escapamentos? Tá. E onde que eles ficam? Pra lá. Pra lá, né? É nosso bolinho, um pastelzinho da hora, hein? É, né? É ele lá agora. Ah, é? Da hora. Onde é? Ali no colonial. Tô ligado. Pastelzinho? Pastel é top, hein, mano? Aí sim, hein? Melhor do que aqui? Ah, é, você é louca. Fica num chinelo. É? É moço, mano. Como é que chama lá? Vai em pastelaria. Pastelzinho, mano. Aham, filho. Os caras tão pegando escapamento, mano. Aham, é. Não pode nem ter os bagulhos do jeito que você, né? Infelizmente. Mas tudo certo. Nós vai que vai. Nós tem um bagulho. É ou não? He! 60 por hora é o radar. Aham, é. Aham, é. Aham, é. É, você paga o maior imposto, né, de PVA, mais imposto disso, imposto daquilo. Você tá entendendo? Ah, é complicado, velho. Obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado, 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 tamo junto, sempre. Tentando ajudar. Xê, calma aí, filho. Qualquer coisa que você tá aprendendo? Tô montando feio, minha criança. Mas ela é preaba, ela é forte, filho. Bequim, mano. Conhecido, mas que nota de 3 reais. É foda, tio. Beleza. Tanque cheio, filha. 6,90 o litro da Podio. Puta que o pariu, hein, mano. Salve, salve. Da é a tuba, mano. Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra!